Vai parar na polícia o caso de um cachorro encontrado todo machucado, morrendo a míngua. O dono foi indiciado por maus tratos. Marcílio Velasco novamente. Bowie ainda está se recuperando. O cão da raça Lhasa Apso tem oito anos e foi encontrado na sexta-feira, em péssimas condições de saúde. Veja só uma foto de outro animal, da mesma raça. E agora, como ele está, sem pelos e todo doente. Bowie foi encontrado há seis meses, abandonado nas ruas de Aparecida de Goiânia. Ele estava com muita sarna e carrapato. Depois de receber tratamento, foi encaminhado para adoção por Carlos, que faz parte de um grupo de proteção a animais. A família só foi aceita depois de passar por uma rigorosa seleção. Mesmo assim, o cão foi abandonado dentro da própria casa e ficou cerca de 20 dias isolado em um quarto. Quando o protetor foi fazer a visita, encontrou o animal mal cuidado e cheio de bichos. A cara dele estava em carne viva. Segundo esse veterinário, responsável pelo tratamento, Bowie estava à beira da morte, mesmo estando com uma família que se propôs a adotar o animal. Sem o cuidado do jeito que ele chegou aqui, ele não ia aguentar mais de uma semana, não. Bowie foi tosado para que os veterinários pudessem avaliar a situação da pele. Recebeu os primeiros cuidados e já apresentou sinais de melhora. A denúncia de maus tratos tomou conta das redes sociais. E o abandono foi registrado na Delegacia de Meio Ambiente. A família que adotou o animal, mas não cuidou dele, vai responder pelo crime de maus tratos. A DEMA vai instaurar procedimento cabível, o autor vai ser ouvido e vai ter que responder perante o judiciário pela situação de maus tratos que chegou a esse cão. Bowie ainda vai continuar aqui na clínica veterinária por mais um mês. Só depois disso é que os cuidadores e os veterinários vão decidir qual será o novo destino do animal. A gente vai terminar o tratamento, ele vai ficar na casa de uma das pessoas do grupo, provavelmente na nossa. E lá pra frente a gente vai ver se doa novamente ou não. Provavelmente ele deve ficar um bom tempo com a gente.